Tá me vendo ali no reflexo do vidro? Vidro espelhado do Sistema Arapuã de Comunicação Onde eu trabalho, onde tem a Rádio Sucesso Que é a rádio que eu trabalho, mas também tem a Rádio Arapuã FM Tem a TV Arapuã, filiada a Band Tem a Band News FM aqui também Hoje é o dia de dar uma volta nos meios de comunicação aqui Bem atrás de mim, em frente ao Sistema Arapuã Tem a Rede Paraíba de Comunicação Onde funciona a filiada Globo, TV Cabo Branco As rádios CBN e Cabo Branco FM E outras coisas mais também Daqui a gente vai passar bem pertinho também Onde fica a TV Tambaú, afiliada ao SBT na Paraíba Que tem também a Rádio Jovem Pan E vamos passar onde tem rádio Onde tem os principais rádios da cidade Não vou passar em todas não, mas ficam várias próximas uma da outra Então o vídeo de hoje é um passeio Voltando, rememorando a época do Motovlog Só que voltado à área da comunicação Você vai aqui comigo na cidade de João Pessoa O prédio da Cabo Branco, bem organizadozinho E aí a gente vai passando nas emissoras de rádio aqui da cidade Tá certo? Vamos passar aí nas principais E depois eu tenho uma surpresa Pra quem quer esse estilo de vídeo Motovlog Ou seja, filmando em cima de uma moto Conversando, batendo um papo Eu não posso mais reincorporar esse tipo de material A esse canal Senão o algoritmo do YouTube vai ficar maluco Sem saber se aqui fala de moto Se fala de carro Se fala de cidade Se fala de rádio, né? Então eu preciso manter-me focado em rádio Aqui está, ó Rede Tambaú de Comunicação Das rádios Jovem Pan Ou melhor, da rádio Jovem Pan, né? E do SBT Ok? Bem pertinho, né? Você vê lá Afiliada Globo Afiliada Band Afiliada SBT Tudo aqui na mesma área Avenida Monsenhor Valfredo Leal De onde eu saí E agora eu vou fazer o balão Vou passar novamente lá Na esquina que eu já passei Pra poder pegar o sentido Sem ser contramão E poder Seguir com você Pra outras rádios aqui da cidade, tá? Então vamos lá Aí já falamos de quantas rádios Arapuã FM Sucesso Band News E mais uma lá no Sistema Arapuã de Comunicação 4 Cabo Branco FM E CBN 6 Jovem Pan 7 Nesse pequeno trecho Percorremos onde estão 7 rádios Da cidade de João Pessoa Curioso, não é? Se você Você tá na dúvida? Se vai, meu filho Vamos Se você Quer morar em João Pessoa E procurar mercado de rádio Você Não vai gastar muito Entregando currículo Né? Porque A gasolina vai ser a mesma Vem pra uma E entrega em todas Quer dizer Entrega em 7, né? Mas aí vamos ver Que tem mais Numa outra Avenida Que é a Pedro II A gente vai chegar lá E é pertinho também daqui Então aqui está o Sistema Correio De Comunicação Que detém A Rádio Correio FM A Mix É outra E eles tinham duas rádios AM Que agora viraram FM Pela conversão aí, né? Do AM pro FM Então são mais 4 emissoras Em cima das 7 Que a gente já tem visitado 11 11 FM Aqui já temos outra Percebe? Nessa antena aqui Funciona a Manaíra FM Da TV Manaíra Afiliada à RedeTV Grupo Opinião É aqui, ó E assim chegamos a 12 Rádios Nesse pequeno trajeto Se o vento Tornar inaudível a minha voz Vai estragar o vídeo Eu espero que não aconteça isso E eu peço perdão a você Por um eventual barulho aí, né? Nessa gravação Porque eu estou com um material Meio antigo aqui Meio arcaico Eu não estou usando Aqueles microfones Que fazem supressão de ruído Então aqui estamos indo Pela Pedro II Onde já passamos Recapitulando Por 5 rádios, não é? Nessa avenida Já tínhamos passado por 7 Naquele quarteirãozinho ali Mais 5 Nessa rua aqui E tudo isso porque Um grupo só de comunicação Geralmente Detém O controle de várias rádios, né? Nessa avenida Nessa avenida Pedro II A gente vai passar também Pela rádio Tabajara Que é a rádio mais antiga da Paraíba É uma rádio estatal Lá se entra agora Por concurso público Antigamente era indicação, né? Amizade e tal Coisa de governo Mas agora não Agora Recentemente houve concurso público Que os funcionários lá São Na sua maioria Concursados A rádio Tabajara É a mais antiga Justamente porque tem A Tabajara AM Mas aí Foi fundada também A Tabajara FM Há um tempo atrás E aí tínhamos duas rádios Tabajara AM e FM Com a eliminação do rádio AM Agora tudo é FM, né? Então a rádio que era Tabajara AM Ela deu lugar a Paraíba Rádio Paraíba Então assim como a Tabajara A rádio Paraíba É estatal A Tabajara que já existia Então em AM e FM Ficou só no FM E a que era AM Virou Paraíba Elas estão nesta avenida Só que um pouco mais à frente Vem comigo Aproveita aí a paisagem Agora não falando só de rádio, né? Vem comigo Aproveita aí a paisagem De uma das capitais mais verdes Mais arborizadas do Brasil Que é João Pessoa Num dia de domingo Hoje domingo É dia dos pais Inclusive Em agosto de 2024 Há uma câmera neste semáforo É uma via monitorada por câmeras Eu estou numa moto alugada Aluguei essa moto na Bestway Que é especializada em motos Principalmente para turistas Eles não alugam para motoboy Assim, para o pessoal que vai trabalhar Nas motos e tal É mais para quem vem passear mesmo na cidade Para quem... Ou para quem é da cidade Mas quer pegar a moto assim Para dar um rolê Como eu estou fazendo agora, né? Um passeio Uma coisa mais light Então eles têm motos assim De um padrão Um pouco diferenciado, né? Um padrão premium Essa daqui é uma NH 190 Da Afra Sim, ela tem 190 cilindradas E é arrefecida a líquido É uma moto que tem um motor bem Esperto Fora essa Eles têm lá a moto automática também E aí está A rádio Tabajara E a rádio Paraíba Da EBC Empresa Paraibana de Comunicação Mais duas emissoras Em cima do quê? Das 12? Que a gente já tinha falado 14! Estou indo embora agora para a BR E eu vou encerrar o vídeo Para os web radialistas Interessados no assunto rádio Aqui Está encerrado o vídeo O que vem agora É uma surpresa Eu estou lançando agora Um membro do canal E aí vai ter passeios de moto Para membros do canal Serão vídeos andando pela cidade De João Pessoa Falando um pouquinho dela Falando de moto Falando de trânsito Falando de gestão pública Gestão de recursos Dentro da cidade Isso vai ficar Específico Voltado para Para a galera Que quer ver moto Eu não posso postar isso Aberto no canal Senão o algoritmo Como eu dizia O algoritmo do Youtube Vai enlouquecer Uma semana eu posto vídeo Sobre rádio No outro eu posto vídeo De moto Então para quem Que vai entregar? O público vai ficar confuso Se você é do rádio E quer conteúdo Sobre rádio Eu vou continuar postando Semanalmente Gratuitamente Como de costume Como sempre foi Os vídeos de rádio A gente troca uma ideia De estúdio e tudo mais Se você É da época Do motovlog E quer ainda Degustar disso Como é uma coisa Que tem despesa Eu tenho que pegar a moto Alugar Pagar um aluguel Abastecer a moto Rodar Fazer um monte de coisa Então para isso Eu vou precisar De receita Então se você quer Que esse projeto Exista Se você quer acompanhar O resto desse passeio Torne-se membro do canal O valor é irrisório É bem pequenininho E aí você vai ter acesso A esses vídeos exclusivos Conteúdos específicos De moto Na cidade de João Pessoa Igual nos velhos tempos Passeando comigo E eu vou investir também Em equipamento Inclusive um microfone Que possa ter Uma supressão de ruído E não tenha Tanto vento Assim nas gravações Para ficar melhor ainda Para você acompanhar Mas tudo isso Depende de você Querer vir comigo nessa É isso aí Estou indo lá Estou indo para Jacumã Agora no litoral sul Da Paraíba Para a galera Que acompanha o canal Com assuntos sobre rádio Até o próximo vídeo Que já vem por aí Falando mais de rádio E para a galera Que está aí agora Assumindo esse compromisso Comigo Que vai se tornar Membro do canal Até o passeio Lá em Jacumã Se você vem comigo Se ninguém assinar Então esse projeto Morre hoje aqui Eu não alugarei mais moto E não teremos mais motovlog Sob nenhuma hipótese E não teremos mais motovlog E não teremos mais motovlog